Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a Deus por essa oportunidade, momento muito importante para todos os itapissuenses, pessoas aqui de idade, pessoas que tiveram um dia o direito de sonhar para que essa praça realmente fosse entregue da forma que está sendo hoje, porque antigamente aqui era a Praça Agamemnon Magalhães, mas na verdade era toda de paralelo e se via como um dos pontos principais do nosso município, mas sobretudo para fazer os eventos. A utilidade maior da praça era para fazer a festa do Padroeiro, a emancipação e as outras festividades, por ser um espaço no centro, um espaço grande, então todos os itapissuenses utilizavam esse espaço dessa forma, salvo. Mas a gente sente e sentia até porque eu fui nascido e criado aqui, como bem Ives falou, e desde pequeno a gente sonhava que realmente Itapissu não tivesse uma praça. A gente visita municípios aí do interior, do sertão, do agreste, a gente vê que todo município na entrada tem uma praça bonita, onde as pessoas possam utilizá-la de uma forma, vamos dizer, que levar sua criança, levar seu pai e sua mãe para passear. E aqui em Itapissu, eu tenho certeza que esse anseio não era apenas um anseio do prefeito, era um anseio de todos os 25 mil habitantes do nosso município e mais cidades viventes. Quero aqui cumprimentar os ex-prefeitos, meu pai Paulo Valia, Pedro Henrique, nosso amigo Ives de Peiro, quero cumprimentar aqui os vereadores Rubens, vereadora Glinaura, vereador Dereck, Silva, vereador Fábio, Adeilda, que está aqui, vereador Macilom, vereador José, irmão Nivaldo, mandaram uma mensagem, que tiveram algum tipo de problema para não estar presente aqui, além do vereador Luquinha também, que está com sua filha no hospital. Quero cumprimentar todos os secretários, cumprimentar todos os funcionários, todo o povo de Itapissu, companheiros aqui, vereadores de Garassuma, Guilhegui, companheiro ex-vice-prefeito e amigo aqui de Itapissu, a Cláudia Gadeira, cumprimentar aqui representantes do Bradesco, nosso gerente atual Júnior, e nosso eterno gerente Ada, que deixou raízes aqui. Quando o Ada chegou aqui, Célia estava ali dizendo, vamos pedir para o Ada voltar para cá. E a gente fica com o Júnior e com o Ada, não é? Ele tem que voltar. Quero cumprimentar representantes aqui da Secretaria de Turismo, e aí cumprimentar o nosso amigo Salmo, dizer, Salmo, que nós estamos muito orgulhosos desse trabalho que foi desempenhado por vocês, todo da equipe técnica, todos que fizeram a obra, que executaram os pedreiros, os chefes de obra, a empreiteira, representantes do governo, nosso secretário Alberto Feitosa, que ia se fazer presente aqui hoje, mas aí por motivo superior também não pôde vir, já estava no carro para vir, mas teve um problema no chamado do governador e ele teve que ir até lá. E quero aqui mandar um abraço especial ao nosso grande governador do Largo Campos, que nunca tem contato com esse município. E aí, Salmo, você leva esse nosso abraço em testemunho de todo o povo de Itapisuma. Tenho certeza que todo o povo queria abraçá-lo pela competência que tem administrado esse Estado, pela forma como tem olhado para Itapisuma. Itapisuma tem sido, sem sombra de dúvida, um dos municípios que mais assinou contratos aqui com o governo do Estado. E algumas pessoas diziam que o governador não nos apoiaria. Não nos apoiaria, mas sempre nos apoiou, desde o primeiro dia eles, quando você nos conduziu até lá, para que a gente pudesse fazer uma parceria, e o governador tem feito um trabalho sem olhar partido, apenas cuidando do povo do nosso Estado. E várias obras já foram concretizadas aqui em parceria com o governo. A Academia das Cidades, o Novo Itapisuma, a Estrada de Mangabeira. Estamos entregando esse equipamento aqui em parceria. Em agosto, estamos entregando aqui todo o mercado público, a parte da aldeia dos pescadores, como a parte da Caldeirada, onde hoje foi dada a ordem de serviço aqui. para que a gente possa iniciar aquela obra em agosto, entregar todo o complexo de obra em parceria com a Secretaria de Turismo, com o governo do Estado, através do Prodetura. Então, leve aqui, Sálio. O nosso abraço ao governador de agradecimento.